Fala o que você pensa da democracia corintiana, pra você. O que você via? Qual era a sua visão? Eu acho que reuniram, na chamada democracia corintiana, um momento político e foram inteligentes de aproveitar. A tal da direita já, a tal da liberdade e democracia, enfim. Então, formou um grupo, eu costumo dizer o seguinte, tinha muito vagão naquele grupo, mas pouca locomotiva. Ou seja, aqueles que comandavam eram os mesmos e a gente sabe, você sabe, você fazia parte disso. E era um time com categoria 10, sabia que todo mundo, cada um sabia o seu potencial, né? Mas que tinha que, é aquele negócio, olha, o treino, que hora? Oito horas? Não, 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 oito não. É nove e meia porque nós temos um bate-bola de madrugada, tal, tal, tal. Jamais podia concordar com isso. Aí chegava lá e eu via o pessoal no departamento médico, tal, e eu mandando bala. Falei, espera um pouquinho. Eles foram campeões. Foram contratar o Leão lá fora, uma pessoa... Nossa, o nosso diretor era muito boa gente, né? O Vadir, né? Vadir Cury. Vadir Cury. Nossa, que senhor maravilhoso, tal. É o único empresário que eu sei que não ficou rico. Boa gente demais. Então, ele foi me buscar, nós já começamos, tal. E eu percebi o que era a democracia num avião. Porque eu falei, pô, eu preciso chegar lá de uma maneira um pouco diferente. Porque já está formada a igreja. E eu sou do outro lado da igreja que eles já me consideraram. E tudo craque. Olha, eu falei, eu poderia colocar um uniforme legal, tal, legal. Lembrado, maravilhoso. Sabe o que o diretor falou pra mim? Pode sim, desde que sejam as cores do clube. Falei, vixe Maria, até contornar isso. Ah, então eu fiquei estudando como eu ia fazer. Pra quê? Porque eu tinha que marcar a minha presença lá, Crisão. E, cheguei, comecei a trabalhar e tal. Vi a capacidade do time. Mas, lógico, eu sentia que eu era um estranho no ninho. E como estranho no ninho, eu tinha que me concentrar e me conduzir. O que eu fazia? Chegava antes, treinava pra cacete, saía depois. Treinando pra caramba. O que significava isso? Que eu tinha que dar tudo de mim. Você sentiu que você tinha uma responsabilidade muito grande. Muito grande. Não só de reafirmar minha condição, porque era goleiro de seleção. Mas, principalmente, que eu tinha que ser bicampeão com vocês. Porque, senão, não ia dar certo. Não ia dar certo. Conclusão. E começou aquilo lá. Os dois irmãos treinavam junto comigo. Eu treinava junto com eles. E a gente tinha aquele ambiente. Mas a gente percebia que eles eram meninos de lá. Vocês eram meninos da casa. E eu era o estranho que vinha. Entendeu? Mas começou o reconhecimento da minha capacidade. O reconhecimento do meu trabalho. E fomos tocando, tocando. Você sabe que você foi escolhido pelo seu talento. É. Porque todo mundo sabia. Eles que escolheram. Porque eu fui contra a sua chegada. Mas eu não fui contra a sua chegada por causa do seu temperamento. Nada. Eu achava... Eu era amigo do Solito. Ele tinha sido campeão em 82. Eu achava que o Solito merecia ser titular em 83. Eu fui contra por esse motivo. Mas você foi escolhido. A maioria votou para a sua contratação. Mesmo sabendo que você não iria se enquadrar naquilo que era um movimento. Tá certo. Você foi contratado pelo talento. Mas você falou uma coisa certa. Que tem lógica. Sabe por quê? Porque se ele foi campeão, ele podia continuar com o Grêmio. Era o meu pensamento. É que eu saí de lá. Então eu queria sair do Grêmio. Então não sei como foram me buscar. Eu também... O pensamento do Corinthians naquela época era o seguinte. Era ganhar o Campeonato Brasileiro para a gente ir para Tóquio jogar a final do Mundial. E precisava de um grande goleiro. Era isso que a gente conversava. Precisávamos de um grande goleiro. Um goleiro que o pessoal ali não estava tão confiando tanto no Solito para esse trajeto. Porque ele viveu ali dentro. O comando dele era diferente. E quem mandava lá, que eram vocês, entendeu? Não esbarrava nele. Não, era verdade. Não tinha conversa. Esbarrava nele. Então eu falei, bom... Aí eu cheguei. Eu cheguei e eu percebi que tinha jogador bom que também não estava muito satisfeito. Mas só que eu não falava. Só que a atitude deles era diferente. E eu comecei a tomar umas atitudes e aí começou... Alguns começaram a andar junto comigo. E não sei se você lembra que depois de um treinamento eu fui chamado lá. Eu estava treinando. Olha... Sim, claro. Reunião completa. É, quer falar... Integrada. É, quer falar com você. Comigo. Eu estou treinando. Já acabou. Não, já acabou de treinar. Então tá bom. Quando eu cheguei lá, estavam todos vocês. Estavam o Adilson, né? Estavam o Sócrates, estava você. Estavam o Vladimir, os outros, todos sentados de lá de cá. E eu cheguei. O que houve? Não, nós queremos falar com você porque desse jeito está muito demais. Que com 15 dias você já mudou muita gente aqui. Então eu falei, então não me deixa mais não, senão eu vou mudar todo mundo. Por quê? Porque eu não fazia muito parte daquele dia a dia de vocês. Vocês tinham uma... Sabe o que vocês tinham? Vocês tinham um relacionamento externo. Sim. Entendeu? Vocês iam... Um exemplo. Quando eu vejo o vídeo ainda, você, Magrão, Vladimir, Ritali, tudo dançando e tal. Falei, pô, eles vão jogar amanhã. Para mim, aquele negócio de não ter concentração, o Sócrates e a Caraguatatuba, lembra? Ele voltava na hora do jogo. É que ele jogava muito. Porque senão ele não tinha condição de jogar. É que era outros tempos, né? Tanto que dava para ele fazer aquilo, tanto que ele jogava para caramba. Hoje não seria possível. Mas não, ele jogava muito, entendeu? E vocês eram festivo, pronto. Achei a palavra. Vocês eram festivo e eu não. E politicamente vocês já estavam entrando na política, querendo tomar umas decisões e tal. Então sabe o que é? Só uma coisinha. A gente precisava de um cara no gol que não era festivo. Para a gente poder se festivo e se pegar. Então vocês se contrataram certo.